Mas uma coisa, aqui em Buenos Aires tem uma beleza diferente de Santiago. Nessa época não principalmente, aqui é mais escolarado, é mais quente, mesmo no outono. Lá em Santiago já é bem frio, dias mais cinzentos, mas a tarde às vezes lá é linda, que a tarde tem o sol entre nuvens, mas ele fica, aquele vermelho mais alaranjado, fica bem lindo. E aqui hoje deu um céu limpo, ontem estava nublado, choveu um pouquinho, pingou e limpou. O céu está, céu de brigadeiro aqui, como diz. Aqui é onde ficam as embarcações particulares, do outro lado aqui, por isso que eles abrem a ponte ali, para as embarcações passarem. Mas esse abrir a ponte atrasa muito, porque o trânsito agarra. E aqui em Buenos Aires o trânsito é pesado, mas até flui bem. Até, você não vê engarrafamento assim, pesado não, mas tem um trânsito intenso, de um ônibus de carro. São muitas avenidas largas aqui, então ajudam a escoar bem o trânsito. As avenidas, elas têm, chega a ter até oito faixas, que é uma avenida aqui a mais larga de todas, acho que tem oito ou dez faixas. Então, isso ajuda a escoar o trânsito. Desse outro lado aqui do canal, do Rio La Plata, dá para ver os prédios de outro ponto de vista aqui, e fazer aquela selfie, fazer um vídeo legal. aqui, sai lá na frente, perto do meu hostel, depois é só passar para lá, atravessar o canal, e eu estou mais próximo, entendeu? Dá para pegar um ônibus ou ir a pé, acabar de ir a pé. Eu saí do hostel, lá embaixo, hoje já vim tudo isso aqui, fui lá embaixo ali, onde saem os barcos para Montevidéu, os ferries, aqui também estão os restaurantes, ó, chiques. Nem quero saber o preço, porque não tenho plata para ganhar isso. Pessoal que fica aqui, geralmente é o pessoal que tem mais grana. E aqui tem muitos hotéis também, aqui na zona portuária, aqui no Porto Madeira. Muitos restaurantes caros, e muitos hotéis caros também. Aqueles prédios lá, são restaurantes, tem universidade, tem lojas, tem um monte de coisa ali. Esse prédio aqui, ó, é tipo um shopping, várias lojas também, cafeterias, restaurantes, tem outro complexo ali, lá na frente tem outro, para dentro do Porto Madeira ali mais, tem jardim, tem um monte de coisa que eu já mostrei aqui, que eu vou colocar junto desse vídeo aqui também. Legal, olha só.